Oi gente vamos lá esse aqui é o herdeiro você já deve conhecê-lo fazer uma imagem aqui hoje eu tô de lado aqui andando como se eu tivesse em cima e o primeiro exercício que a gente faz né para descontrair o animal é justamente o exercício de cedência então ele já tá assim bem treinado e nós vamos fazer esse exercício aqui debaixo eu puxando aqui com uma mão cedência para a esquerda olha como ele já sabe cedência para a esquerda eu tô com a mão na rede aqui ó e aí você vai descontraindo animal agora nós vamos fazer para e aí a rédea passa um pouco mais firme do lado de lá o certo seria estar voltado e com as pernas fazendo exercício lá a gente fazendo companhia basicamente é isso ó então vocês podem ver aqui ó isso tudo é porque quer andar quer passear né ela quer marchar tá vendo ó calma calma é importante gente é sempre isso aqui ó trabalhar psicologia do animal para que ele fique calmo sempre calmo entenda tudo e faça um passeio agradável e aí o animal quer andar né bicho gosta de andar gosta de passear ó ó ó ó ó passo 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 e as coordenações sei com você é Celso hein os diálogas irmãos Look e conversa gosto aqui para ir ó passo tudo que eu tô falando ele tá entendendo dele quer andar e aí eu tô recebendo de baixo e ai eu tô roceando debaixo vai só depois passeio agora eu vou liberar a rédea e vou continuar falando com ele no passo, a mão está aqui em cima da cabeça da sela e nós vamos, passo, 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 não, não, passo, vem, para cá, esquerda, esquerda, esquerda ele é muito habituado com os cachorros, vem, para frente, vem, vem, vem vamos, para frente, vamos, não, concentra no trabalho, agora nós vamos trabalhando, vamos está vendo, vamos, para frente, vem, para frente, vamos, vamos, para frente, vamos, então gente, é só ter paciência com o animal o animal entende o que você está pedindo, ele te testa a todo momento, todo momento ele está te testando E aqui gente olha, podem ver aqui ó, tô atrás dele, a pessoa mesmo tá falando aí agora você tá dando bobeira com a hora ele pode dar um coice, realmente, vou olhar por esse lado, né, ele pode sim me dar um coice, ó, vamos lá, vamos lá, mas a gente tem um contrato de parceria, de amizade E isso que é o horsemanship, é essa amizade do homem com o animal, e é isso aí que é o batalho, ó cachorro, ó, ele já vai a enciumada dos cachorros, então isso faz a diferença no processo do adestramento, a calma que a gente tem, ela é transmitida para o animal, a calma reflete no comportamento dele, você vê, ó, ele quer andar, ó, Só que como nós estamos aqui, ó, estamos andando, aí ele, ó lá, e a todo momento, ó, ó, todo momento ele tem a ver com os cachorros Então, gente, é isso aí, eu vou sempre tratando, ele, ó lá, as meninas, chama as meninas, ó, ó lá, chama elas, chama, chama elas, ó, ó lá, concentrando no exercício E aí, gente, ó, trato com muito carinho mesmo, é com muito amor, porque os 10 mil anos que o homem domesticou o cavalo, aqui no Brasil nós não temos nem 500 Aqui nós estamos E as pessoas que ainda acham que tem que tratar o animal com brutalidade, vocês estão na contramão da criação Pra frente, pra frente, vamos, pra frente, pra frente Vocês ainda estão na contramão da criação A criação é isso aí, ó, ela pede, agora eu vou tentar Tá? Aí, tá solto Se ele não correr, ó, primeiro exercício Solto aí, ó, ó Junto comigo Olha lá Olha que legal, gente, ó O próprio animal vai Mostrando pra gente Tá vendo? Vem Vem, rapaz Vem Vem Aparou na moita de capim ali Tá mostrando o que ele quer comer Então Vem A máquina de comer Não para de comer um minuto Vem Vem Isso faz a diferença, gente, ó Quem diria que, ó O cavalo tá solto do meu lado Nós viemos até ali com a rédea comandando E aqui, ó Ele tá por conta própria Ó Ó Vem Vem Vem, rapaz Vem Vem cá Vem Vem Transmitir pros seus filhos Justamente essa questão da Genealogia do animal Então o animal que é tratado com carinho Com respeito Ele assim, ó Ele tende sempre A dar esses pontos Esse exercício solto aqui, ó É a primeira vez que nós estamos fazendo isso Já saí no cabelechamento outras vezes com ele Ele aprendeu tudo no cabelechamento Mas solto assim, ó É a primeira vez Vem 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 Vem, Radeiro Vem Vem, rapaz Vem 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 Quer ficar por conta Vem 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 Juntos Gente, desculpa Mas Então, gente Basicamente O amor do bicho faz isso aqui, ó E o amor pelo animal Faz com que a gente Cria-se Essa amizade Esse respeito mútuo Né Ele já poderia ter disparado Saído correndo E deixado a pé Mas esse parceiro aqui Ele já tá acostumado a dar esses parceiros com a gente Né Eu, ele E os cachorros Gente, eu vou encerrar Essa tomada Ali na frente eu vou montar Vamos fazer outra Tomada daqui pra frente Tá bom? Esse é o horsemanship Homem Integração Animal Muito obrigado